Há 15 dias do fim do prazo, menos da metade dos contribuintes enviou a declaração do imposto de renda no país. O prazo para envio dessa declaração começou em 7 de março e vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. A declaração pode ser feita de três formas, pelo computador, por celular ou tablet, ou por meio do centro virtual de atendimento. Também é possível fazer a declaração com o uso de dispositivos móveis, como tablets, como já disse, smartphones, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Em todo o país, a expectativa da Receita Federal é receber 30 milhões e meio de declarações neste ano. Estará obrigado a apresentar a declaração anual, o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis com valor superior a R$ 28.559,70. Portanto, é bom que o contribuinte corra, não perca tempo, porque só faltam 15 dias, gente.